A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 pelo médico e escritor Edgar Roquete Pinto, num galpão improvisado no centro do Rio de Janeiro. Os primeiros programas eram feitos pelo próprio Roquete Pinto e seus amigos da Academia Brasileira de Ciências, que tocavam músicas, recitavam poesias e comentavam as notícias do dia. Mas as pessoas logo perceberam que o rádio era também um forte instrumento político. Assim como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Roosevelt nos Estados Unidos, Getúlio Vargas usava o rádio como propaganda de seu governo. Em 1936, os aparelhos de rádio podiam ser comprados facilmente nas lojas, e o comércio descobria nos anúncios um meio fantástico para vender seus produtos. Copa do Mundo, notícias da guerra, tudo era transmitido pelas ondas do rádio. Os programas de auditório da Rádio Nacional, uma empresa privada, eram campeões de audiência, e os artistas mais famosos passavam por lá. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Diante de tamanho sucesso, o presidente Vargas estatizou a rádio, mas deixou a publicidade correr solta e investir na programação. Na sua casa tem parada, não vou lá, na sua casa tem mosquito, não vou lá. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos, o sombra sabe. As radionovelas eram transmitidas ao vivo e viraram uma verdadeira febre. O direito de nascer ficou por mais de três anos no ar. Balança! Mas não cai! Humorísticos como Balança, mas não cai marcaram uma época, enquanto programas jornalísticos como Repórter Esso revolucionaram a forma de apresentar as notícias. E atenção, informa o seu Repórter Esso. Os Estados Unidos lançaram hoje sua primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. O surgimento de novas mídias, como a televisão e a internet, incorporariam diversos programas nascidos no rádio, que mesmo entrando em declínio, se reinventou e continua mais vivo do que nunca. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.